Música Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Acórum regimental. Damos início então à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação desta Casa e os senhores deputados receberem, os seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 17ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão, não havendo o que ele quer discutir em votação. Senhoras e deputados, com cópia, como se encontra, aprovado. Vamos à pauta. Vou fazer o relatório e voto ao projeto de lei complementar de número 0019.7-2020, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que altera a lei complementar de número 658, de 5 de novembro de 2015. Trata, senhores deputados, de uma modificação à lei que eu citei, a 658, que diz que, considerando a resolução do Conselho Nacional de Justiça, de número 240, de 9 de setembro de 2016, faz-se necessário alimento do procedimento para definição de critérios meritóricos, meritocráticos, que possibilitem oportunizar a movimentação funcional no concurso de remoção aos servidores que integram a instituição no que diz respeito ao desempenho esperado. Vale destacar que, com fundamento nas necessidades de constante aprimoramento da norma sobre remoção, principalmente visando uma gestão de pessoas por competência, a proporção prevê a transferência ao Presidente do Tribunal de Justiça e ditar norma a respeito das regras da remoção. Cumpre destacar a adequação do conceito de remoção, permitindo a movimentação funcional entre macro-unidades do Poder Judiciário, ou seja, as comarcas e a Secretaria do Tribunal de Justiça. Por fim, as regras trazidas por este escopo tornam-se mais sério e operacional a movimentação funcional do Poder Judiciário catarinense. A matéria foi lida no dia 6 de outubro de 2020, sendo remitida à Comissão de Constituição de Justiça, ao qual a unanimidade se manifestou pela aprovação nos termos da imediatura da subjetiva global. Na sequência, vem para esta comissão. Do voto. Inicialmente, cumpre destacar que o objeto da presente proposta de lei complementar em síntese refere-se unicamente à alteração de regras de movimentação funcional, sem apontar qualquer impacto financeiro e orçamentário do Poder Judiciário. Todavia, em caso de repercussão financeira, indiretamente, tem-se por oportuno destacar a vigência da Lei Complementar Federal 173 de 2020, a qual veda aumento salarial enquanto perdurar seus efeitos. Assim, presente o interesse público que tange às novas regras de movimentação funcional do Poder Judiciário, porquanto permite melhoramento do setor jurídico do Estado de Santa Catarina. Entretanto, no que tange ao parágrafo primeiro do artigo 6º, previsto no artigo 3º da Emenda Substitiva Global, que repassa ao Presidente do Tribunal de Justiça a competência de lei para a legislação matéria, merece a supressão por emenda, pois esvazia, ou seja, tira a competência do Poder Legislativo e transfere para o Poder Judiciário. Então, acerca desse assunto, o meu voto é pela aprovação da matéria nos termos da Emenda Substitiva Global e a Emenda Supressiva prevista no artigo 3º do PLC, do PL019.7-2020, ou seja, estou propondo a aprovação nos termos da Emenda Substitiva Global aprovada pela Comissão de Justiça, suprimindo, como disse, o artigo 3º do projeto de lei, tendo em vista que as competências têm que continuar sendo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina e não transferir para o Poder Judiciário. Então, esse é o meu voto, senhores deputados. Em discussão, deputado Silvio Drenic. Meu presidente, muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Eu só não entendi, quer dizer que não é que não entendi, mas gostaria que a V. Excelência pudesse esclarecer um pouco mais essa movimentação, se é que eu entendi, movimentação de servidores. É uma autonomia que está se dando para o Judiciário que não se tinha antes. Essa autonomia, essa movimentação é no quesito de funções ou de promoções, para que a gente possa ter esse conhecimento. E, além disso, V. Exª cita a sua emenda supressiva, que mantém-se o Legislativo como autorizador de determinadas... Regras funcionais do Tribunal de Justiça. O que é justo, no meu entendimento. Mas só para me entender um pouco melhor dessa primeira parte, se V. Exª puder nos ajudar com sua contribuição. O artigo 3º, senhor deputado Silvio Drenic, diz o seguinte. O artigo 3º da Subestido Global, trata do artigo 6º da Lei Complementar 658, de 2015, passa a ter a seguinte redação, conforme for aprovada na Comissão do Conselho de Justiça. O concurso de remoção será iniciado por meio de edital. Vem os parágrafos. Parágrafo 1º. As regras e procedimentos de realização do concurso de remoção serão regulamentadas por resolução do presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Fica limitado a dois o número de concursos de remoção que o servidor poderá participar simultaneamente. Caso esteja participando simultaneamente de dois concursos de remoção, em ambos esteja classificado, em ambos esteja classificado dentro do quantitativo de vagas, o servidor deverá escolher um dos concursos, oportunidade em que passará para o final da classificação do outro concurso em que esteja inscrito. Parágrafo 4º. O servidor poderá desistir do concurso de remoção até o dia útil subsequente ao do encerramento do prazo para as inscrições. E o quinto, efetuada a desistência fora do prazo previsto, no parágrafo 4, o servidor não poderá se inscrever em novo concurso de remoção ou ser removido em concurso de remoção em andamento do prazo de um ano, contando da data de requerimento intempestivo da desistência. Então, este é todo o parágrafo 3º. Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, não havendo mais o que queira discutir, é em votação. Srs. Deputados, concordo, permaneço como se encontra aprovado. Deputado Sargento Lima, vai ser esse com a palavra. Muito bom dia, Presidente. Bom dia, deputados. Eu tenho a devolução de voto vista do projeto de lei 336.0 de 2020, de autoria do deputado José Milton Schaeff, que dispõe sobre a estadualização da rodovia 443 do município de Pedras Grandes. A senhora faz devolução sem manifestação? Não. Voto vista contrário, Sr. Presidente. Então, se a V. Exª tem voto vista, então, primeiro nós vamos deliberar ou não sobre o voto do relator, se for rejeitado. Mas a V. Exª quer se manifestar antes com o voto visto? Sim, gostaria de ler o voto vista. Então, voto vista de V. Exª, por gentileza, pode estenar. Primeiramente, dizer que no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, a matéria teve um pedido de diligenciamento à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, por meio da Casa Civil. E, estranhamente, restou aprovado. Nós não vamos discutir mais a questão da constitucionalidade, como foi acordado nessa comissão. Na sequência, a matéria retornou à Comissão de Constituição e Justiça, na qual teve o pedido de diligência de Procuradoria Geral do Estado, a PGE, que também restou estranhamente aprovado. E, em atenção ao diligenciamento da PGE, opinou pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do projeto de lei em pauta, tendo em vista a ocorrência de vício formal de iniciativa. Posteriormente, nos termos regimentais, a proposição teve a sua tramitação processal admitida por unanimidade no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça. Ato contínuo, a matéria aportou nessa Comissão de Finanças e Tributação, na qual foi distribuída ao deputado Silvio Drevig, que proferiu seu voto relatório pela admissibilidade ao projeto de lei em questão, vez que superada a competência da Comissão de Justiça para apreciar a constitucionalidade da matéria. Entretanto, analisar a matéria, com zelo devido, divirge do parecer do relator, com a devida vênia, no sentido de inadmitir o projeto de lei em pauta pelos fundamentos que passam a expor. E, inicialmente, observe que compete a este colegiado analisar o projeto de lei em foco. Da análise do escopo da matéria, observe que a almejada estadualização da rodovia, 443, no município de Pedras Grandes, cria uma ação governamental que demandará, sim, em despesas públicas, e em virtude da necessidade de realizar gastos com a promoção de melhorias, a manutenção, a conservação das vias, as quais não estão autorizadas na lei orçamentária anual, por intermédio da qual são presumidas as receitas fixadas das despesas. Não acompanhou ainda, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, um estudo técnico que deixa claro em que situação que essa rodovia se encontra, se ela demanda de que tipo de melhoramento que ela pode necessitar urgentemente, nesse sentido. Nesse sentido, entendo a proposição, padece de vista de inconstitucionalidade material, por afronta ao princípio da legalidade orçamentária, contemplado no artigo 167 da Constituição Federal, da Constituição do Estado, os quais vedam início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual. Ademais, a proposição não observa as disposições normativas contidas no artigo 16 e 17, de responsabilidade fiscal, relativas à criação ou expansão governamental que acarrete o aumento de despesas de caráter continuado. Também é imperioso constatar que a proposta legislativa não apresentou a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor. Segundo, não revelou a origem dos recursos para o custeio da estadualização da rodovia municipal. não se encontra acompanhada de comprovação de que a despesa criada ou aumentará ou não afetará as metas dos resultados fiscais. Quarto, não demonstrou os efeitos financeiros periódicos seguintes que seriam compensados por incremento permanente da receita ou pela redução permanente da despesa. Com efeito, constitui-se que a presente proposição legislativa ostenta ilegalidade em virtude de não atender às exigências determinadas pela lei de responsabilidade fiscal. Por derradeiro, é ser disso que a inclusão de novos trechos do plano rodoviário estadual não poderá ocorrer sem o atendimento ao que lhe preceitua no artigo 8º do decreto número 759 de 2011, que estabelece da seguinte forma, artigo 8º, fica estabelecida a sistemática para a estadualização de rodovias e de novos trechos para investimento em projetos e obras pelo DINFRA, com a apresentação da seguinte documentação, vamos direto para o 5º, verificação da disponibilidade de equipamentos rodoviários e pessoal da Superintendência Regional de Obras e Operações de Rodovias, ou entidade legalmente responsável pela manutenção rodoviária da região, indicando a capacidade de execução de novos serviços de conservação em função ao possível acréscimo de rede conservada. Sexto, estimativa e análise de custos de conservação quilômetro por ano pelo DINFRA, verificação da disponibilidade de recursos financeiros no DINFRA e de sua compatibilidade com o incremento na rede rodoviária conservada e, por derradeiro, o 8º, análise técnica final pela Diretoria de Planejamento de Projetos para Avaliação e Deliberação do Conselho Administrativo do DINFRA e pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e, posteriormente, encaminhada ao chefe do Poder Executivo Estadual. Por derradeiro, deve-se considerar, como o próprio autor enfatizou na justificação à proposta, que é a segunda vez que o tema vem a apreciação desse Parlamento. A proposta anterior ao projeto de lei 213, de ponto 1, de 2018, idêntico à proposição, em pauta, embora aprovada em plenário desta Casa, restou vetada pelo governador do Estado. A mesma matéria. Restou vetada pelo governador do Estado por conter vício de inconstitucionalidade, conforme demonstrado nas razões a qual demonstrei, e pelo veto apresentado por meio da mensagem 29 de 2019, nessa legislatura. Ante o exposto, profiro meu voto vista no âmbito desse colegiado, com foco no artigo 73, tudo do Realesc, pela inadmissibilidade da continuidade da regimental tramitação do projeto de lei 336.0, e no mérito pela sua rejeição. Esse foi meu voto vista, senhor presidente. Senhora deputada, senhores deputados, deputado Sargento Lima, emite um voto vista ao projeto de lei 0336.0, barra 2020, que é pela rejeição da matéria. No entanto, há um voto do relator, que é o deputado Silvio Drevick, ao mesmo projeto de lei, que é pela aprovação da matéria. Tem precedência o relatório e o voto do relator. Coloco em discussão o relatório e o voto do relator, deputado Bruno Bojão. Sim, eu quero discutir essa matéria, quero pedir a rejeição do relatório e do relator. Sim, eu vou abrir discussão, deputado Bruno. Eu vou abrir discussão o relatório e voto do deputado Silvio Drevick. Aberta a discussão, passa a palavra à vossa excelência. Senhor deputado. Presidente, nós estamos discutindo, então, o voto do relator. Do relator. O voto vista só será discutido se for rejeitado o voto do relator. Beleza. Senhor deputado, coloco em discussão o relatório do deputado Silvio Drevick, ao projeto de lei 0336.0, barra 2020, de autoria do eminente deputado José Vitor Schiff, que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Deputado, deputado presidente. Perdão, eu passo a palavra para o relator, então, eu vou ser da minha vez. Não entendi, senhor. Eu acho que o relator também pediu a palavra, eu posso ser da minha vez a ele. Eu concedo a vossa excelência. Deputado Bruno, com a palavra. Ok. Então, senhor presidente, eu peço, eu vou, quero votar pela rejeição e assim também peço o voto dos meus colegas, para que a gente possa votar o voto do parecer do deputado Sérgio Lima, porque, de fato, enfim, eu não vou meter aqui aos critérios de constitucionalidade, mas a CCJ, ela fez uma diligência, a Secretaria de Infraestrutura do Estado, a Secretaria respondeu com diversos pontos, a CCJ simplesmente ignorou tudo, botou de lado, não respondeu nenhum dos pontos, que, óbvio, que se fossem considerados esse projeto, não deveria ter chego aqui. Mas, vou me ater ao critério dessa comissão. Então, nós estamos, mesmo que nós não estivéssemos dando aqui uma pirueta na técnica legislativa, mesmo assim, no âmbito dessa comissão, se fosse possível fazer o que pretende esse projeto, isso é, estadualizar uma rodovia, o mínimo que essa comissão deveria exigir era uma análise de impacto financeiro, entender o quanto esse projeto vai custar aos cofres do Estado, e não tem nada disso. Então, nós estamos, se existe uma função originária dessa comissão, é justamente analisar o impacto financeiro. E isso não é feito nesse projeto, por isso que meu voto será contrário. Se fosse na CCJ, seria mais ainda, mas temos motivos suficientes também para rejeitar esse projeto aqui, e por isso eu peço a rejeição desse projeto para podermos aprovar o voto de vista do deputado do Sargento Lima. Deputado Chico Idrévich, vou acelerar com a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. O projeto Intela, primeiro, que ele passou na Comissão de Justiça. Na nossa comissão, nós estamos analisando o mérito, e o deputado Sargento Lima fez um voto contrário, argumentando a falta de orçamento, tanto o anual quanto o plurianual, que não está previsto. A minha sugestão, senhor presidente, diante disso, é manter o voto na seguinte condição. Para que essa lei entre em vigor a partir do ano que vem, agora a redação verbal, e que, por conta do orçamento, o próprio autor possa colocar ou adicionar em emenda, ou mesmo com acerto com o governo, para incluir, a partir do ano que vem, a manutenção no que diz respeito à questão de manutenção da rodovia. Ponto. Com relação à tramitação da Secretaria de Infraestrutura, para seu conhecimento, eu acredito que a Comissão de Transporte e Serviços Urbanos é adequada para fazer a adequação quando este projeto for àquela comissão para tratar do assunto, ou seja, da matéria do projeto de lei. Essa é a minha posição, senhor presidente. Deputado Silvio, quer dizer que, sua excelência, mantém o seu relatório de voto? Certamente com essas observações. Então, vossa excelência tem que retirar, pedir a retirada do projeto da pauta para que faça fazer a retificação do seu parecer de voto. Então, faça isso, retira o projeto de voto. Retirado de pauta. Retirado de pauta. Deputado Bruno Souza, vossa excelência com a palavra. Presidente, eu tenho... Na verdade, eu tenho uma devolução de vistas que eu quero já fazer aqui, deixar a minha ordem, na verdade. Vossa excelência tem duas devoluções. Isso, eu vou devolver as duas manifestações. Sem manifestações, deputado. Vossa excelência está devolvendo o PL 0166.0 barra 2020 e o PL 0182.0 barra 2021. É isso? Exato. Exato. E tenho também um requerimento de diligência... Solicito a setorique de um físico, por gentileza. Quer mais? E tenho um requerimento de diligência também ao PL 0277.6 2018. Vamos por parte, deputado. Vamos primeiro ao PL 0166.0 barra 2020. De autoria, o deputado Paulo Encio, que acresce o artigo 9A à Lei 17681 de 2019, que dispõe sobre a criação do sistema cicloviário do Estado Santa Catarina e adota outras providências. No âmbito interno desta comissão. No âmbito interno desta comissão, o relator deputado Sargento Lima opta pela admissibilidade, ou seja, pela aprovação na forma da subemenda modificativa, a emenda substitutiva global, que sua excelência apresenta em anexo, em discussão, não havendo o que ele quer discutir, em votação. Senhor deputado, com o qual permaneça como se encontra? Aprovado. Eu, é o presidente. Deputado Bruno, por gentileza? Eu voto contrário. Aprovado por maioria. Voto contrário, deputado Bruno. Temos ainda o projeto de lei de número 0182.0 barra 2021, de Autoridade do Governo do Estado, que institui o programa Aprendizagem na Cultura Digital, estabelece outras providências. Relatora da matéria eminente, deputada Malene Flenger. Houve solicitação de vice, deputado Bruno, deputada Luciana Caminati. Deputado Bruno, devolveu-se a manifestação, com o manifesto, deputada Luciana Caminati. Presidente, eu já fiz a leitura do meu voto vista na última reunião, favorável. No entanto, eu resgatei um histórico de apresentação de três projetos de lei de minha autoria que tratam do mesmo tema. E, na verdade, apenas para fazer uma justificativa, que, na verdade, não houve por parte do Executivo uma menção sequer aos nossos projetos de lei, que encontram-se, dois deles, um em especial, ainda com voto vista do deputado, líder do governo, na CCJ. E, no entanto, nossos PLs foram apresentados em agosto do ano passado, e o governo em maio deste ano. Então, é só uma questão aqui de se fazer justiça, porque, independente de serem deputados da base do governo ou não, quando os deputados têm prerrogativas e são autores de matérias que o governo vem a acolher, independentemente de quem seja, acho que deveria se reconhecer o mérito em relação a isso. Obviamente que eu sou favorável. Nós não temos aqui o impacto financeiro disso. Essa foi uma questão que o deputado Bruno levantou. A informação que chegou na resposta em diligência, que deixamos essa comissão em aberta na última quarta-feira, em função do regime de urgência, a resposta não veio completa, apenas trouxe a informação de que serão 40 mil professores beneficiados, mas não tem a estimativa de valor total. Só quero fazer essa menção, porque é nesta comissão que nós deveríamos ter essa projeção. E acho que todos os secretários, quando criam programas e projetos, eles têm uma estimativa do que se pode gastar. Obviamente. Você tem a peça orçamentária a seguir. Então, não quero impedir que esse projeto ande, ao contrário, que bom que os professores concursados e ACT's terão acesso a esse equipamento de tecnologia, que é mais do que uma necessidade até anterior à pandemia. Que bom que agora o governo está concedendo. Mas eu não poderia deixar de citar que houve uma ação nossa ainda em metade do ano passado. É só isso, presidente. Senhora deputada, senhores deputados. Agora, me permite isso aqui, deputado sargento Lima, eu compreendi bem. Era a deputada Luciana Caminati, estava presidindo a sessão no momento. Na verdade, ficou num limbo. Houve o relatório de voto da deputada Marlene Frenger, e houve um pedido de diligenciamento por parte do deputado Bruno Souza. Perfeito? O que restou aprovado, pedido de diligenciamento. E veio a resposta da diligência, mas a deputada Luciana Caminati alega de que o diligenciamento retornado não satisfez na sua plenitude. Então, fez um voto visto, sua excelência, também, mas o seu voto visto é pela aprovação da matéria. No entanto, senhor deputado, nós temos que votar o projeto hoje porque tramite regime de urgência e já venceu. E se não votarmos, o presidente da casa regimentalmente pode puxar para o plenário sem apreciação da comissão de finanças ou outra comissão que eventualmente tenha que tramitar. Então, tem precedência o relatório do deputado Marlene que é pela aprovação da matéria. Mas o deputado, o sargento Línguez solicitou a palavra. Vá silêncio com a palavra. Sim, presidente. Só para reforçar ali o discurso da deputada Luciane, isso já é recorrente, aconteceu em outras vezes. Para quem nos assiste em casa, para entender o que aconteceu aqui, foi apresentado um projeto, se não idêntico, muito similar a este que é de origem agora governamental. Esse projeto, que é de autoria, se não me engano, de V. Exª mesmo, foi reprovado pelo líder de governo na comissão. Não. Foi pedido vistas, isso é por ele. E foi... Aconteceu o seguinte, é como quem apresenta um trabalho de conclusão de curso, um TCC, e vai lá no molezinha.com e baixa o trabalho pronto ali. O que acontece? Ele pega o projeto do deputado aqui e apresenta posteriormente aqui como projeto de lei do governo. Isso é para deixar bem claro o que está acontecendo mesmo. Porque eu me lembro bem de a gente ter discutido essa matéria, a senhora explicou para mim, a gente perguntei para a senhora no próprio corredor do que se tratava, que era em relação ao material, notebook, eletrônico, ali, que ia ser disponibilizado. Então, só para ficar bem claro mesmo, isso já é recorrente, já aconteceu com outros deputados, e a gente está levantando o número dessas coisas que estão acontecendo. Foi uma questão também de infraestrutura, que foi feito, é um projeto similar a esse apresentado pelo governo, o de linguagem binária, esse dos notebooks, e um quarto aqui, que mais tarde ainda vou trazer ele para a comissão para discutir ele também. Isso aí não é bacana quando se faz isso, tem que ser respeitado e tem que ser citado o parlamentar, que foi autor do projeto. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, deputada Marlene Frenge. Eu só quero, senhor presidente, demais deputados, deputadas, também dizer aqui que eu registrar e que eu deveria também ter feito a menção aos seus projetos de lei, ainda mais se foram três, propondo a mesma, com o mesmo objeto, mas faço questão de frisar aqui a importância da sua atuação na educação e, principalmente, a preocupação com a qualidade das ferramentas de trabalho ou do espaço de trabalho dos professores, para que eles possam executar da melhor forma possível, ainda mais nesse momento que a gente viveu e que a gente viu que realmente é imprescindível que as escolas, que os professores tenham condições de trabalho, que os professores tenham a tecnologia disponível para que possam atender os alunos que são, hoje, se a gente for ver, a grande maioria dos alunos tem mais conhecimento em tecnologia do que os próprios professores, e muito porque eles não têm as ferramentas necessárias para trabalhar. E foi com base nisso que eu aprovei, dei o meu parecer favorável, ainda que não tivesse o relatório de impacto financeiro, e aí, como a educação tem orçamento próprio, a dotação orçamentária própria tem ali os 25% que tem que cumprir. Então, considerando isso, eu dei o meu parecer favorável. E também, claro, porque estava em regime de urgência, porque senão, obviamente, teria pedido a diligência com o tempo necessário para que a secretaria o fizesse, que, obviamente, também deveria tê-lo feito quando apresentou o projeto. Mas, considerando a importância do tema, considerando o mérito do projeto, e que já haviam também outros projetos na casa tramitando, eu dei o meu parecer favorável e mantenho o parecer favorável ao projeto. Mantido o parecer por parte da eminente deputada Marlene Flenger. O deputado Bruno pediu a palavra. Sim, eu só quero, já que a discussão está acabando, só quero justificar o meu voto contrário, que será contrário, porque, de fato, a secretaria de educação não anexou ainda a análise do impacto financeiro de custos, então, meu voto não tem como ser favorável nessa confissão. Mantido o voto por parte da deputada Marlene Flenger, ao projeto de lei 0182.0-2021, de autoridade do Governo do Estado, coloco em votação, senhor deputado, com o qual permaneço como se encontra, aprovado por maioria ou com o voto contrário, deputado Bruno. Deputado Bruno, vossa excelência, continua com a palavra. Presidente, eu tenho em minhas mãos um pedido de diligência, na verdade, ao projeto 277.6-2018, que ele dispõe sobre a elaboração e distribuição do manual de prevenção e quedas de idosos no estado de Santa Catarina. Bom, como é um material que terá que ser produzido pelo governo do estado, acho que o mínimo que essa comissão poderia fazer era pedir fazer uma diligência à Secretaria do Estado da Fazenda para pedir uma análise de custos, pedir para que a Secretaria se pronuncie sobre os custos que terão que ser incorridos pelo governo, pelo Executivo. Então, eu faço uma diligência, eu peço uma diligência simples à Secretaria do Estado da Fazenda. Senhor deputado, no âmbito interno desta comissão, o deputado, o deputado designado para relatar a matéria é que aqui aparece o relatório de voto do deputado Milton Alves. Presidente, eu acredito que o... Sim, sim, Vossa Excelência é o relator da matéria. Isso. Isso, o deputado Milton Alves... E hoje, sim, o deputado Milton Alves foi na Comissão de Constituição de Justiça. O projeto de lei é da autoria do deputado da Dischardtcheid. E, Sua Excelência, aprovou o requerimento de prioridade. Mas, a Vossa Excelência, na condição de relator, pede o diligenciamento da matéria. A Secretaria do Estado da Fazenda para que se manifeste. Então, coloco em discussão o requerimento do deputado Bruno Souza, que é pelo diligenciamento da matéria. O senhor deputado concorda? Deputado Sargento Lima. Sim, presidente. Obviamente que vou votar que sim pelo diligenciamento, isso é louvável e é uma obrigação do deputado fazer isso. E gostaria de pedir à presidência dessa comissão que a gente tentasse entrar em contato com o governo, que daqui para frente, quando apresentar os seus projetos a essa casa aqui, que eu acompanhe o impacto orçamentário daquilo que faz, para não dar a impressão de que o deputado está aqui votando contra a criança ter tablet, contra fazer uma ponte, contra fazer uma estrada. É o mínimo que se espera de que quando o governo se envia um projeto para essa casa, que acompanhe o impacto orçamentário daquilo que eles estão propondo, para a gente evitar todo esse dessabor e a gente está sempre fazendo um... está entrando em cima do fiel da balança o tempo todo. Obrigado, presidente. Então, gostaria de fazer esse pedido à presidência dessa casa. Com certeza. Senhor deputado, encerrado a discussão, coloco em votação o requerimento do deputado Bruno. Senhor deputado, concorda, mas como se encontra, aprovado. Deputado Jerry Comper. Senhor presidente, senhores e senhoras deputadas, tem um projeto de lei número 0344.0 barra 2020 de autoria do menino e deputado Bruno Sousa, que altera a lei número 3.938, 26 de dezembro de 1966, para estender o prazo de validade das certidões negativas de débitos estaduais. Como o relatório, o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Sousa, dispõe sobre normas de legislação tributária estadual, para ampliar de 60 para 180 dias a validade da certidão negativa de débitos estaduais. Vamos ao voto. Cabe a essa Comissão de Finanças e Tributação analisar as proposições sobre os aspectos relacionados à tributação, fiscalização e contribuições sociais, manifestando-se quanto à sua compatibilidade às leis orçamentárias. Verifique a necessidade de as empresas comprovarem a sua regularidade com as obrigações tributárias por intermédio da CND com validade de apenas 60 dias e nada contribui para a valorização da boa-fé do particular perante o poder público. Dessa forma, ampliar para 180 dias a validade de tais certidões contribuirá no processo de desburocratização e na busca do fortalecimento da economia em respeito aos princípios da livre iniciativa da atividade econômica. Assim, conforme o autor do projeto de lei em exame, o prazo de validade de 180 dias da CND já é praticado no âmbito federal. Dessa forma, não há que se falar em geração de despesas decorrente da proposição legislativa, não vislumbre óbvios que impeçam a sua tramitação. Quanto à emenda modificativa apresentada de autoria do deputado João Amin, já que no intuito foi tão somente a correção de ordem técnica, verifico que ainda ficou alguns detalhes a serem corrigidos, motivo que entendo a necessidade de apresentação de um substitutivo global que aprimora a redação da proposição e, por conseguinte, acolho em meu voto. No âmbito desta Comissão de Finanças e Deputação, voto pela aprovação e o prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0344.0 barra 2020 nos modos do substitutivo global apresentado. Senhor deputado, é pela aprovação para o serem voto do eminente deputado do GR Compre ao PL 0344.0 barra 2020 da autoria do deputado Bruno sua excelência ao emitir o seu relatório de voto o faz apresentando emenda ao substitutivo global em discussão no avento que quer discutir em votação o senhor deputado concorre mas como se encontra aprovado. Eu passo a palavra passo à presidência dos trabalhos da deputada Luciana Carminato vossa excelência por gentileza. Obrigada, presidente. Eu passo a palavra agora para a relatoria das matérias a deputada Marlene Fengler. Senhora presidente demais colegas eu tenho para a minha sobre a minha relatoria hoje o projeto de lei 18.095 de 2021 que dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem de 2020 no estado autoria do governo do estado e da da exposição de motivos subscrita pelo secretário de estado da agricultura da pesca e do desenvolvimento rural acostada nas páginas 4 e 5 dos autos eletrônicos extrai-se em suma que a lei 18.095 de 2021 impossibilita que os recursos sejam destinados à municipalidade no caso de o decreto emergencial ou de calamidade ter perdido a vigência contudo os efeitos da estiagem continuam a produzir prejuízos e inclusive o comprometimento financeiro dos municípios nesse contexto o secretário defende a flexibilização burocrática a fim de possibilitar o atendimento das necessidades decorrentes das intempéries ocasionadas pela ausência ou diminuta ocorrência de chuvas destacando sete municípios que estariam impedidos de receber os recursos em razão da perda de vigência dos respectivos decretos de calamidade pública quais sejam Bom Jesus do Oeste Ipoaçu Palmitos Romelândia Saltinho Serra Alta e Sul Brasil O texto sugerido possibilita que os municípios recebam os recursos financeiros mesmo que o decreto emergencial não esteja mais vigente pois a calamidade ou emergencialidade restaram caracterizadas quando do ocorrido em 2020 é importante destacar que a destinação do recurso continuará observando o critério da exigência de demonstração da existência de decreto emergencial ou de calamidade editado pelo município no ano 2020 e homologado pelo governador do estado por fim esse PL permite aos municípios que tenham contraído despesas antes do percebimento dos recursos que utilizem os valores para o pagamento de obrigações assumidas em data pretérita a transferência isso inspirado nos artigos 35 parágrafo segundo do decreto 127 de 2011 que foi alterado pelo decreto 2267 de 2014 frise-se que empresas fornecedoras estarão elastecendo o lapso temporal entre a contratação e a entrega de bens em razão da escassez da matéria-prima no setor produtivo estão aplicando prazo de entrega de até 90 ou 120 dias assim foi inserido o dispositivo que sacramenta a possibilidade da prorrogação do prazo para a prestação de contas desde que justificada e documentada para eventual deferimento a proposição portanto prevê modificações na lei 18095 2021 e está estruturada em três artigos primeiro deles por meio do artigo primeiro visa alterar o artigo segundo da referida lei para possibilitar a transferência dos recursos municipais em que a vigência dos decretos emergenciais ou de calamidade tenha expirado segundo prever a possibilidade de reembolso uma vez que o atraso no repasse dos recursos impeliu os municípios atingidos a realizarem as despesas contando com auxílio estadual e terceiro afiançar despesas realizadas em data anterior a transferência dos recursos de que trata a mencionada lei por meio do artigo segundo modificar o artigo quarto da supra mencionada lei para autorizar a prorrogação por igual período no prazo de 90 dias para a prestação de contas pelos entes municipais da Secretaria da Agricultura desde que acompanhada de justificativa com documentos comprobatórios e terceiro por meio do artigo terceiro estabelecer a cláusula de vigência da norma constam aqui dos autos do processo informações da Diretoria de Administração e Finanças da Secretaria de Estado da Agricultura acerca da disponibilidade financeira e orçamentária para custear as despesas decorrentes das pretendidas alterações da citada lei 18.095.2021 nos seguintes termos conforme solicitado o ofício 770 de Algemate do 1º de junho de 2021 referente às letras A, B e C informamos que esses itens já foram atendidos conforme páginas 101 e 121 do processo SGPS A2325 2020 a disponibilidade financeira e orçamentária testada e confirmada era também para estes sete municípios atingidos pela estiagem de 2020 no Estado Cabe ressaltar que as despesas não são de caráter continuado mas sazonal e pontual destinadas a apoiar os sete municípios no combate aos efeitos da estiagem em conformidade com a lei orçamentária anual com a lei de diretrizes orçamentárias e com o plano plurianual do exercício de 2020 a 2023 do Fundo de Desenvolvimento Rural Unidade Gestora 440093 Subação 11409 Grupo de Despesa 187 Elemento de Despesa 334041 conforme contidos nesse processo e ao tramitar na CCJ o presente projeto restou aprovado com a emenda aditiva acostada à página 25 da versão eletrônica dos autos na reunião virtual 29 de junho 2021 nos termos do relatório e voto do relator deputado Valdir Cobalchini o relator da matéria naquele órgão fracionário assim defendeu a apresentação da referida emenda aditiva alterar a redação do artigo 5º da lei 9.748 e 39 de novembro de 94 alterada pela lei 18.073 de 15 de janeiro de 2021 para reforçar e fazer cumprir exigência legal para primeiro dispensar da outorga os usos de recursos hídricos quer de águas superficiais quer de águas subterrâneas por captação ou derivação que venham a ser de caráter individual para satisfação das necessidades básicas da vida e do uso nas pequenas propriedades rurais independente de vazão ou consumo 2. dar a possibilidade aos usuários de recursos hídricos de se cadastrarem em um prazo de 12 meses junto ao sistema de outorga de água de Santa Catarina não sendo necessária apresentação de projetos e pagamento de qualquer taxa é o relatório e o meu voto a proposição em exame tem o propósito em resumo de promover mudanças na lei 18.095 no sentido de viabilizar que os recursos para o atendimento de caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem 2020 no estado sejam destinados à municipalidade mesmo que o decreto emergencial ou de calamidade já tenha perdido a vigência uma vez que os efeitos da estiagem continuam a produzir prejuízos comprometendo a situação financeira dos entes a essa comissão de finanças e tributação compete a analisar as proposições sobre o aspecto financeiro e orçamentário conforme o disposto no nosso regimento interno manifestando-se quanto aos aspectos financeiros e orçamentários a compatibilidade das leis orçamentárias assim como pronunciar-se sobre o mérito nessa fase da análise da matéria eu destaco que por se tratar de uma alteração da lei 18.095 de 2021 originária da MP 232 de 23 de dezembro de 2020 o presente projeto de lei pretende contemplar tão somente aqueles municípios atingidos pela estiagem cujos decretos de calamidade pública tenham inspirado e dois os recursos a serem transferidos para tais entes são aqueles já previstos na MP conforme assevera o diretor de administração e finanças da SAR nesses termos que já já fiz referência quando do relatório quanto a emenda aditiva acostada a página 25 da versão eletrônica dos autos de autoria do deputado Valdir Cobalchini é impreterível advertir que mesmo tendo superado a análise e juridicidade do projeto de lei e análise no âmbito da comissão de constituição e justiça a emenda aditiva que pretende alterar a redação da lei 9.748 de 30 de 90 e 94 que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e da outras providências tem como objetivo dispensar da outorga os usos de recursos hídricos de caráter individual para satisfação das necessidades básicas da vida e de uso nas pequenas propriedades rurais prevendo inclusive o não pagamento de qualquer taxa a mudança que se pretende por intermédio da emenda aditiva aparentemente ofende princípios fundamentais da política estadual de recursos hídricos no qual concerne a relevância da outorga de direito dos usos de tais recursos insculpidos na citada lei 9.748 de 94 senão vejamos artigo primeiro a política estadual de recursos hídricos como instrumento de utilização racional da água compatibilizada com a preservação do meio ambiente reger-se-á pelos seguintes princípios um princípio fundamentais sendo os recursos hídricos bem de múltiplo e competitivo a outorga de direitos do seu uso é considerada instrumento essencial para o seu gerenciamento e deve atender aos seguintes requisitos a outorga de direitos de uso das águas deve ser de responsabilidade de um único órgão não setorial na outorga de direitos de uso da água de domínio federal estadual da mesma bacia hidrográfica a união e o estado deverão tomar medidas acauteladoras mediante acordos entre estados definidos em cada caso com interminência da união para além disso ainda que fosse legalmente execuível entende-se que a proposição acessória deveria estar acompanhada de estimativa do seu impacto financeiro e das medidas de compreensão em obediência aos preceitos do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal nesse contexto julga-se que a referida emenda aditiva não cumpre os requisitos no que concerne a renúncia de receita prescritos no artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal a saber prévia estimativa do impacto orçamentário financeiro e da proposição para o exercício fiscal da sua vigência nos dois seguintes e estar acompanhada de medidas de compensação por meio do aumento de receita proveniente da elevação de alíquotas ampliação da base de cálculo majoração ou criação do tributo ou contribuição e portanto não merece prosperar ainda a proposição acessória não observa o disposto no artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias da constituição federal o qual exige estimativa do impacto financeiro e orçamentário na hipótese de proposição legislativa na qual decorra a renúncia de receita que é o caso sendo assim considera-se não haver óbvices financeiros e orçamentários que impeçam a tramitação do presente projeto de lei na sua redação original desimpedimentos legais que entretanto não atingem a emenda aditiva acostada à página 25 da versão eletrônica dos autos diante desse cenário concluo que o presente projeto de lei 0234.6 2021 na sua forma original não contém óbvices de ordem financeira e orçamentário que impeçam o prosseguimento da sua tramitação processual ao contrário da emenda aditiva pois não cumpre os requisitos prescritos no artigo 14 da LRF por todo exposto e com base nos regimentais artigo 73 inciso 2 144 inciso 2 e 209 inciso 2 eu voto no âmbito da comissão de finanças de tributação pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0234.6 2021 sem a emenda aditiva acostada à página 25 da versão eletrônica do processo e no mérito pela sua aprovação na redação original esse é o meu voto senhora presidente deputada Marlene Fengler relatora da matéria 234.6 de 2021 de autoria do governo do estado que altera os artigos segundo e quarto da lei 18.095 de 2021 que dispõe sobre a transferência de recursos em caráter emergencial aos municípios atingidos pela estiagem de 2020 eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir o parecer pela aprovação na redação original coloco em deliberação quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado por unanimidade então é isso deputada Marlene isso presidente ok deputado silvio drevick presidente só um minutinho presidente silvio queria fazer um registro aqui nessa casa principalmente a comissão de finanças e tributação da presidente da câmara de vereadores de município de petrolanda vereador haiti seja bem-vindo vereador dominguinhos tá o dinho junto aqui o diogo sejam muito bem-vindos a esta casa obrigado seu presidente ok feito o registro sejam bem acolhidos entre nós obrigada deputado silvio obrigado senhora presidente senhores deputados senhoras deputadas eu quero relatar aqui o projeto de lei 232.4 2021 de autoria do governo do estado que altera o programa físico financeiro do plano plurianual para o quadrieno 2020-2023 aprovado pela lei 17.874 de 2019 para atender a demanda torna-se necessário incluir no plano plurianual da procuradoria geral do estado e dos encargos gerais do estado as subações referentes ao pagamento de sentenças de pequeno valor referentes à previdência e dos encargos com precatórios de pagamentos de benefícios previdenciários do voto desculpa do voto a inclusão das citadas subações concentrando as despesas com precatórios e com requisições de pequenos valores de inativos permitirá a verificação e o controle das contas de forma mais efetiva e ainda reforça compromisso do governo com a transparência diante disso o meu voto é pela aprovação da matéria deputado em discussão o parecer do deputado do Silvio que o governo tenha cometido um erro de grafia e que vai causar uma grande diferença será que o governo não se confundiu ao fazer as alterações porque ele faz uma alteração de 50 mil no PPA não era para ser 50 milhões de reais porque não faz muito sentido modificar 80 milhões para sentenças de pequenos valores e apenas 50 mil para encargos um precatório sendo que a própria lei orçamentária já separa um valor de 180 milhões para precatórios será que o governo não quis dizer 50 milhões ao invés de 50 mil reais tem todo sentido relator deputado Silvio o problema é que consta esse é esse o conteúdo que nos chegou vamos ver o projeto original se veio do governo com essa redação de 50 mil ou foi desculpe o Bruno o deputado Bruno pode ter razão mas o fato é que veio do governo então eu dei sequência conforme o valor que veio eu vou fazer uma sugestão deputado Silvio que vossa excelência acolha esse relatório até o final da reunião para que a assessoria nós temos aqui deve estar a assessoria do governo da liderança do governo deve estar acompanhando que possa verificar imediatamente isso e depois a gente coloca em votação acho que é pertinente a manifestação aqui do deputado Bruno pode ser assim? pode ser só com uma ressalva deputada que eu não posso relatar a alteração orçamentária sem antes nós colocar em deliberação a alteração plurianual eu tenho mais dois projetos para relatar enquanto isso então a consultoria pode consultar o governo se de fato esse valor confere ok pode fazer a relatoria do próximo PL obrigado presidente senhora presidente só o deputado Silvio estava vendo aqui também a gente está fazendo as contas aqui na verdade ele diz fica o governador do estado autorizado a abrir o crédito especial no valor de 8 milhões 690 mil oriundã e depois ele faz aqui convista ao atendimento da programação constante no anexo dessa lei conforme segue então a soma dos dois é que dá o valor de cima 8 640 mais 50 então acho que é isso mesmo encargos gerais 50 mil eu acho que é isso mesmo é vamos aguardar acho que a resposta se assim ela vier até o final da reunião tudo bem é que provavelmente eu sim sim presidente para mim estava ok eu só é porque talvez eles tenham somado os valores errados ao final para que a redação foi feita talvez tenha sido feita de forma equivocada talvez eles tenham somado errados eu também vi esse ponto mas é porque não faz muito sentido porque o valor com precatórios aqui é de 180 milhões de reais ok vamos aguardar aqui o questão de redação isso deputado Silvio vamos lá trago aqui também o projeto de lei 24.0 2021 de autoria da eminente deputada Ana Campagnolo e estou solicitando uma dirigência casa civil para que encaminhe aos presentes autos a manifestação da secretaria do estado da fazenda e da secretaria de desenvolvimento social e também no conselho estadual dos direitos da criança e do adolescente então meu voto é pelo requerimento de dirigência PL 204 de 2021 de autoria da deputada Ana Campagnolo que institui o programa estadual de enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes e a comissão e a comissão intersetorial de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes parecer do relator é para o diligenciamento à fazenda secretaria de desenvolvimento social e conselho estadual dos direitos da criança e do adolescente eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em deliberação quem concorda com o diligenciamento permaneça como está quem discorda se manifesta e aprovado então parecer trago também senhora presidente o projeto de lei 198.8 2020 de autoria da deputada Paulinha que cria o fundo de desenvolvimento solidário no âmbito do estado de Santa Catarina a medida pretende conferir atribuições à mesa tais como a aprovação do relatório anual do fundo de desenvolvimento solidário a fiscalização de sua gestão a indicação de membros e a regulamentação do funcionamento do seu conselho deliberativo bem como a remuneração do seu administrador a autora justifica a apresentação da proposta dada a necessidade de o poder público prover auxílio aos micro e pequenos empreendedores do estado diretamente atingidos pela calamidade pública decorrente da pandemia covid-19 alegando que as dotações orçamentárias correspondentes aos recursos do referido fundo serão constituídas unicamente de doações espontâneas providas por agentes públicos e ou políticos ou do setor privado que venham a sensibilizar com a causa ou de ações e programas decorrentes da valorização do retorno ou de obrigações acessórias que o próprio fundo gerir incumbido para relatar a matéria no momento desta casa e desta comissão o entendimento ao diligenciamento promovido pelo deputado Nilson Berlanda emitiu relatório e voto pela inadmissibilidade o qual foi aprovado por unanimidade por determinação da lei nacional 4.320 de 64 que estabelece e disciplina e disciplina geral de elaboração e controle de orçamentos 200 federados a matéria relativa ao fundo é de natureza orçamentária mencionada a lei nacional preceitua que fundo especial é produto de receitas específicas que por lei se vinculam com a realização de determinados objetivos ou serviços facultada a doação de normas peculiares de aplicação considerando que o fundo compõe a estrutura orçamentária do estado deduz-se que a norma jurídica que o constitua deve ser de iniciativa privativa do governo do estado pois o poder executivo está reservado a iniciativa das leis que estabelecem o plano plurianual as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da instituição do fundo pelo poder legislativo não seria possível a criação de fundo especial do poder legislativo para aplicação de recursos em despesas que não estejam vinculadas à manutenção do próprio órgão sendo assim da análise da compatibilidade da almejada lei com as normas orçamentárias entendo que em observância ao princípio da universalidade e a lei orçamentária anual cuja iniciativa está reservada ao poder executivo tem como contemplar o orçamento fiscal dos três poderes do estado e de seus fundos por essa razão a proposta lei não se coaduna com os ditames constitucionais e infra inconstitucionais norteados dos princípios orçamentários diante do exposto senhor presidente senhoras deputados e senhoras deputadas o meu voto é pela rejeição da matéria projeto de lei 198 8 de 2020 de autoria da deputada paulinha que cria o fundo de desenvolvimento solidário no âmbito do estado de santa catarina parecer do relator pela rejeição eu coloco em discussão eu deputado silvio como não há nenhum deputado inscrito ou deputada eu solicito vista porque eu coordeno a frente da economia solidária gostaria de analisar melhor a matéria ok então vista concedida com relação ao pl já temos uma resposta é vossa excelência não tem mais matérias né é isso não deputado eu só tenho esses dois projetos que é o que altera o plano por anual e também que é da procuradoria geral né que já foi feita a leitura e também o que altera o orçamento vamos só aguardar uns minutos aqui que estamos verificando se o governo cometeu um equívoco ele tem a obrigação de consertar enfim é minha tese deputado presidente eu vou propor aqui um encaminhamento que nós não estamos conseguindo chegar a um entendimento nós vamos propor aqui o sobrestamento para a próxima reunião fazer análise da matéria tudo bem deputado silvio pode ser assim olha eu sinceramente só da tese que nós deveríamos dar sequência porque abertura do crédito especial no valor de 8 milhões 690 mil reais para atender programação de subação referente a pagamento de sentenças de pequeno valor previdência dos encargos gerais do estado no pagamento dos precatórios pago referente aos benefícios previdenciários no montante de 50 mil reais evidentemente que chama a atenção é o montante mas será que não é até 50 mil reais esses pequenos valores é uma uma dúvida eu só não enfim também não quero crer que seja uma coisa para se aprovar hoje então eu concordo se for o caso vamos substar então até a próxima reunião então nós nós entendemos que o o projeto de lei 232 que não há questionamentos ele trata do plano plurianual ele poderia ser colocado em discussão mas eu só o 233 que tem esse essa dúvida com relação a redação não presidente aí eu então prefiro que nós deixemos dois as duas matérias se não alterar o plurianual então deixamos os dois pode ser esse encaminhamento colegas deputados e deputadas então fica o 232 e o 233 para análise na próxima reunião da comissão de finanças e tributação feitos os devidos esclarecimentos é isso então eu encerro a presente reunião da comissão de finanças e tributação e agradeço a presença de todos e todas e aí e aí Legenda Adriana Zanotto